Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 26 graus e a umidade relativa do ar está em 24%. A Defesa Civil declarou hoje estado de emergência no Distrito Federal por causa da baixa umidade que chegou a 12%. E para amanhã a previsão é de mais um dia quente e seco com máxima em 31 graus e a umidade mínima deve ser 20%. Por isso vale redobrar o cuidado com a hidratação. Uma forma mais dinâmica de contratação que prevê o número de funcionários de acordo com a demanda é o chamado trabalho intermitente, regulamentado com a modernização trabalhista e que trouxe mais segurança para empregados e para empregadores. Esse negócio da área de cultura na capital federal recebe festas, debates e outros eventos com um diferencial. Oferece produtos de fabricação própria, cerveja artesanal. Mas não é só o ambiente que é moderno. A empresa adotou um modelo de negócios dinâmico que se vale de um instrumento ágil para a contratação de funcionários, o chamado trabalho intermitente. Como a dinâmica da nossa operação é versátil, é importante que a gente consiga se enquadrar na lei mantendo uma relação ok com os trabalhistas, uma relação trabalhista ok com os funcionários. É importante que a atividade, para ela seguir, para ela continuar sendo lucrativa, tenha essa possibilidade do trabalho intermitente. Nessa modalidade de contratação, o empregado recebe por período trabalhado. O serviço pode ser prestado por algumas horas ou em dias alternados, sem necessidade de continuidade. Ou seja, o funcionário trabalha quando é convocado pela empresa. Hoje, com a questão do trabalho intermitente, ele já assina um contrato de trabalho. O trabalho intermitente é uma forma de emprego formal. Ele fica à disposição da empresa, ele fica num cadastro de reservas, vamos dizer assim. Em momentos de pico da empresa, ele é chamado, ele faz aquela operação que é necessária, aquilo que ele foi designado. E no final daquela prestação de serviço, ele tem a garantia do contrato de trabalho já assinado para receber tantas questões previdenciárias quanto trabalhistas. O regime de trabalho intermitente foi regulamentado com a modernização da legislação trabalhista, que entrou em vigor no ano passado. E os dados do Ministério do Trabalho indicam que o saldo é positivo. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, foram abertas mais de 17 mil vagas no país, nessa modalidade. Entre janeiro e julho de 2018, foram mais de 23 mil contratações no regime, contra 5.300 demissões. Destaque para os setores de comércio e serviços. Isso acaba sendo muito bom para os empresários, como também, principalmente, para quem trabalha. Porque a gente está oferecendo um trabalho por demanda e a pessoa também fica com a possibilidade de trabalhar em várias empresas diferentes, em dias diferentes. Jovens a partir de 14 anos podem trabalhar. A lei do jovem aprendiz determina que empresas de médio e grande porte tenham uma cota para a contratação desse público, formado por pessoas de 14 a 24 anos. O Ministério do Trabalho quer incentivar a contratação. E por isso, realiza a 13ª Semana Nacional de Aprendizagem, que vai até o dia 17 em todo o país. Tarine tem 17 anos e quase dois deles, como aprendiz, na Caixa Econômica Federal. Nesse tempo, ela garante que ganhou experiência, que vai além da profissional. Você aprende a ter respeito pelo outro, a convivência, você, em quesito financeiro, né, de você saber o que você vai gastar, tem uma maturidade sobre isso, né. A Caixa tem hoje em todo o país 3.800 jovens entre 14 e 24 anos em treinamento, conforme pede a lei do jovem aprendiz. A instituição reconhece as vantagens de contratar esses funcionários. Esse público traz para a Caixa ideias inovadoras, soluções criativas, faz um contraste com o público de empregado Caixa. E esse contraste, ele é muito bom, ele é muito favorável. Além de que reforça o nosso compromisso social e está alinhado diretamente com a nossa missão. Para que outras empresas entendam a importância da contratação de adolescentes e jovens, o Ministério do Trabalho, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, promove a Semana Nacional da Aprendizagem em todo o país. É uma semana voltada para conscientizar os empresários sobre a importância da aprendizagem, mas também conscientizar os aprendizes, conscientizar juízes, procuradores, auditores fiscais do trabalho, sobre a importância de valorizar, de compreender o papel que a aprendizagem pode ter para a melhoria das condições dos adolescentes do Brasil. A Lei do Aprendiz funciona desde 2005. Ela determina que toda empresa de grande e médio porte tem entre 5% e 15% de aprendizes entre seus funcionários. Hoje, o país tem uma média anual de 400 mil jovens em treinamento, o que contribui para a formação de adolescentes e também para a erradicação da exploração do trabalho infantil. Se a gente pegar, por exemplo, a partir do decreto 5598 de 2005 e analisar o número de aprendizes contratados comparado com a exploração do trabalho infantil, a gente vai ver que o número da exploração do trabalho infantil caiu para menos da metade do que havia em 2005 e do que há hoje, enquanto o número de aprendizes subiu cerca de 300, 400%, saindo de 50 mil para 400 mil aprendizes contratados por ano. Gabriele, de 17 anos, está no Banco do Brasil como aprendiz há um ano e oito meses. Aqui, ela é responsável pelo dossiê de funcionários da instituição cedidos para outros órgãos. Além do amadurecimento pessoal, Gabriele já consegue vislumbrar uma profissão. Eu quero ser uma bancária, eu quero exercer essa função, porque eu acho que é muito interessante, do jeito que eles fazem, do jeito que eles trabalham, eu acho muito interessante. E uma última informação, as capitais Macapá, Porto Velho, Palmas e Cuiabá terão um sinal analógico de televisão desligado nesta terça-feira. As quatro cidades atingiram o percentual de 90% dos domicílios com sinal digital, que é o mínimo exigido pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. E a gente lembra que os beneficiários de programas sociais do governo têm o direito de receber de graça um kit composto por conversor, antena e controle remoto. Para isso, é necessário entrar na página do Seja Digital ou ligar no telefone 147 para agendar a retirada dos equipamentos. Mais de 80 mil pessoas estão desaparecidas no Brasil. Encontrá-las é um desafio que depende de muita informação. Para ajudar nesse trabalho, foi assinada hoje uma parceria em torno do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalide. O Ministério da Segurança Pública e a Procuradoria-Geral da República firmaram um termo de cooperação técnica para o Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o Sinalide. De acordo com o ministro Jugman, no Brasil são mais de 80 mil pessoas desaparecidas e o sistema pode ajudar a elucidar casos e reunir famílias. Ao fazer esse protocolo, nós vamos ter acesso a todas as bases de dados que são possíveis de acessar. Por exemplo, se um desaparecido tirou um título de eleitor, nós vamos saber. Se um desaparecido você tem um atestado de óbito, a gente vai saber. Se um outro tirou um CNH, uma carteira nacional de habilitação, você vai saber. E depois, esses bancos que estão sendo integrados, eles vão também, num segundo momento, integrar bases de dados no exterior, através da Interpol, através da Europol, da Ameripol. Então, é um grande esforço que está sendo coordenado pela PGR, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para restituir, ou pelo menos localizar e identificar os desaparecidos, que no Brasil, como eu disse aqui, são mais de 80 mil. O Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos foi criado no ano passado e tem como objetivo desenvolver ações conjuntas para encontrar pessoas desaparecidas ou vítimas de tráfico humano. De Brasília, Pablo Mundim. E ainda sobre segurança pública, um modelo de parceria público-privada para investimentos no sistema prisional, foi tema de uma reunião do ministro da Pasta, Raul Jugman, com a diretoria do BNDES. O ministro lembrou que hoje falta 358 mil vagas para presidiários e que essas parcerias podem acelerar a construção de mais unidades prisionais. Nós fechamos exatamente um protocolo para que você tenha chamadas PPPs. O que é isso? O setor público, ele vem, constrói os presídios, unidades prisionais, não é? E nós podemos dar a contrapartida, ou seja, assegurar isso com os recursos do FUNPEN, ou seja, dar a garantia, tá certo? Se houver algum inadimplimento por parte do Estado e o Estado tem 15, 20 anos para pagar. Então, em lugar de você estar devolvendo dinheiro, que é o que hoje está se fazendo no sistema prisional, e levando 4 a 5 anos para fazer unidade prisional, você vai poder fazer unidade prisional em 6 meses. O setor privado coloca essa unidade prisional à disposição, pode fazer a hotelaria, ou seja, ele pode levar também a comida, a educação e até trabalho para aqueles que estão presos, e os Estados têm 15, 20 anos para poder pagar. Eu acho que é, digamos assim, um ovo de colombo para você destravar a necessidade que nós temos e suprir as 350 mil vagas, 358 mil vagas hoje, que é o déficit que o sistema prisional brasileiro tem. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet, e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.